E você é minha mulher, mas é quem não chora, não mamar o nosso neném Chorando, querendo mamar, e você sabe muito bem Que logo mais eu vim me trabalhar, eu já não posso Mas chegar atrasado e me pensar em voltar Pois o novo gerente não é nada do meu amigo E depois como é que eu posso comprar, estrando verivos Novas sandalhas, pra você sambar, Elisabeth Bebete, vamos embora, pois já está na hora Bebete, vamos embora, pois já está na hora Olha que o lugar não cantou, o sol vai ganhar, e você não parou de chapa Eu sei que você me é fiel, mas é que os vizinhos já estão